Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como costurar na sua máquina doméstica usando a agulha dupla, tá? Vou utilizar a agulha dupla. Pra quem não tem galoneira e quer aquele efeito das duas costurinhas paralelas, a agulha dupla é uma ótima opção, tá? E hoje eu vou ensinar pra vocês como usá-la. A primeira coisa que vocês têm que observar é o modelo ideal pra máquina de vocês, tá? E se a sua máquina pega agulha dupla. Então, isso tudo você vai descobrir estudando um pouco mais sobre o modelo da sua máquina. Eu descobri que essa minha, sim, aceita agulha dupla e eu comprei duas agulhas duplas, essa aqui e uma outra. E eu não sei por qual motivo a outra não funciona nesta máquina, tá? A outra não dá certo. Então, eu não sei se é uma questão de altura, não sei. Quando eu coloco uma perto da outra me parecem iguais, mas não dá certo, tá? Essa daqui, sim, dá super certo na minha máquina. Tá? É esse modelinho aqui. 3 barra 75. Então, aqui a primeira coisa que vocês têm que observar é o seguinte, normalmente eu uso só o cone. Eu gosto de usar o cone aqui embaixo, tá? E passo o fio normal na máquina, passo a linha normal pela máquina. Como você vai precisar de duas agulhas, você vai utilizar duas agulhas, você vai precisar de duas linhas. Então, quando eu utilizo as duas agulhas, eu uso uma aqui e outra lá embaixo, tá? E na hora de passar a linha, você vai passar a linha normalmente. Você vai pegar as duas linhas e vai passar normalmente pelo mesmo percurso que você passaria uma só. Do mesmo jeito vai ser na sua máquina. Pelo mesmo percurso que você passaria uma só, você vai passar as suas duas linhas. Então, no caso da minha, eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando como passar a linha na máquina. Então, eu vou passar todo o percurso normal. Ó, ele vai vir aqui, ó. Já ensinei, gente, em outro vídeo. Vai passar por aqui, vai descer aqui, vai virar, vai entrar no tensor aqui e vai descer. Somente na hora de passar pelas duas agulhas é que vai mudar. Eu já mostrei, já fiz um vídeo mostrando aqui no canal como passar a linha nesse modelo de máquina, tá? Mas você vai passar na sua máquina normalmente como você passa uma linha só. E quando chegar aqui, eu vou... Eu tô gravando só aqui com o celular, segurando com a mão só. Quando chegar na parte da agulha, eu vou mostrar pra vocês, tá? Então, gente, aqui onde tá a grande sacada, eu passei a minha linha normal como eu passaria se fosse com um fio só, tá? Todo o percurso. Só que quando chega aqui, a linha, ela entra aqui, tá vendo? Tem um ganchinho aqui que ela entra aqui e depois ela vai entrar na agulha. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou trocar essa agulha, tá? Então, eu vou girar isso aqui. Vou tirar a minha agulha. Vou colocar a minha agulha dupla. Então, essa parte chatinha aqui, tá vendo? Essa parte achatada, eu coloco pra trás. Do mesmo jeito que a agulha normal, tá? Vou colocar a minha agulha dupla, vou apertar aqui. Agulha bem alinhadinha. Aí tá, eu tô com dois fios aqui agora. Então, independente de qual seja, eu vou escolher um deles. Somente um deles, eu vou usar pra essa agulha aqui que tá na direita, na esquerda, tá? Somente esse que tá na esquerda que eu vou entrar aqui, tá? Somente esse. Você vai fazer a mesma coisa com a sua. Você vai usar, normalmente as máquinas têm essa entradinha. Só em uma das agulhas é que você vai passar por ali. Porque senão, vai embolar a sua linha, tá? Passei por uma agulha. Esta daqui, eu não vou passar, tá? Esta daqui, eu vou deixar ela solta. Ao invés de entrar naquele ferrinho lá, eu vou colocar direto na agulha. Pronto. Ou seja, você vai passar a sua linha no percurso normal, como você passaria. Só que quando chegar aqui, nessa parte, é que você vai fazer isso, entendeu? Uma vai entrar no ferrinho e a outra não. Então, aqui, gente, já tá minha bobina. Minha bobina está aqui dentro com linha normal, tá? Aqui tem linha normal. Se você for costurar tecido plano e você quer aquelas duas costurinhas paralelas, você usa a linha normal. Se por acaso você for costurar malha e quiser um pouco mais de elasticidade, daí você troca por fio de overlock aqui na bobina, tá? Então, vamos pescar essa linha na bobina do mesmo jeito, ó. Ela pesca do mesmo jeito, como se fosse com uma agulha só. Normal, tá? E você vai passar, botar pra trás as três linhas, como se você fosse costurar normalmente. Eu peguei aqui um suplex branco, tá, gente? Já que a gente tá usando a linha preta, pra vocês visualizarem melhor, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou posicionar aqui o meu tecido, como você costuraria normalmente. Deixei o ponto no número quatro. Você pode deixar o ponto na numeração que você quiser. Isso é normal também, é opcional, tá? Baixei a minha agulha. Baixei a minha agulha. Baixei a minha agulha. E vou costurar normal. Aqui você dá retrocesso. Diferente da galoneira, você consegue dar retrocesso. E olha só. Em cima fica assim, duas costurinhas paralelas, igualzinha galoneira. E embaixo fica esse zigue-zague fofo. Bem interessante, né, gente? Agora, o mais interessante é o seguinte. Não quebra. Gente, eu tô puxando pra caramba. Ó, você pode ver que quando eu puxo, a costura chega a dar uma folgadinha. Mas não. Quebra. É surpreendente. Isso porque eu estou usando linha normal embaixo. Então, eu vou colocar bastante força agora. Agora que quebrou. Mas eu precisei colocar bastante força, gente. Então, essa costurinha, ela é bem legal pra você fazer em barra. Quando você não tem galoneira, você pode fazer à vontade. Em barra de roupa de malha, sabe? Não quer investir na galoneira, você pode até dobrar duas vezes assim, olha só. Vamos supor que você quer fazer a barra, aí você dobra duas vezes. Cadê? Aqui, ó. Você dobra uma, dobra duas vezes. Ó, a barrinha aqui de um lado e do outro, ó. Claro que você vai alinhar direitinho, tá, gente? Só mostrando pra vocês. Você dobra duas vezes e passa bem na dobra, ó. Bem na dobra, ó. Aí fica um acabamento bem bonitinho, tá vendo? E você pode utilizar também, tanto em tecido plano quanto em malha, ó. Não vai quebrar de jeito nenhum. E você vai ajustando direitinho, de acordo com a sua necessidade. Aí, claro, você vai usar a cor da linha, né? Da mesma cor do tecido. Fica bem discreto. Eu gosto muito. Antes de adquirir a galoneira, eu usava bastante. Hoje em dia, não tanto. Mas pra quem não tem galoneira e não pode investir, é maravilhoso. Essa agulha dupla quebra um galhão. Eu adoro, tá? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo.